Mais uma caixinha fofa Lá da Vitória Distribuidora Beijo pra todo mundo da Vitória Distribuidora Obrigada por confiar em mim, gente Sabe o que é mais engraçado? Que eu sou toda maluca e o pessoal confia em mim É uma coisa linda ou não é uma coisa linda? Tinha linda! Vamos abrir e ver o que tem aqui dentro? Bora lá! Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Eu acho que o que tem aqui são produtinhos da... Odorata Eu acho que é, não sei Mas deixa o like se você gosta da Vitória Distribuidora Trabalha com a Abelha Rainha, trabalha com o Odorata Trabalha com o Luzon, trabalha com várias marcas aí de catálogos Então, se você quer ser uma revendedora Só chamar ele aqui na descrição Tem todos os contatos deles Ele sempre responde, responde rápido São uns amorzinhos Vale muito a pena trabalhar com a Vitória, tá bom? Bora abrir essa caixa Essa semana, a Cris, linda Beijo, Cris, maravilhosa Ela mandou uma mensagem Sully, você quer testão todinho da Odorata? Ai, eu quero, eu quero, Cris, eu quero Ai, eu não sei, né? Se tem aqui aí, se eu sou produtos da Abelha Rainha Mas, tá maravilhoso, gente Estão trabalhando com o produtos da Odorata Tô super ansiosa Ó, deixa eu abrir aqui essa caixa Tô super ansiosa pra testar meus produtinhos com vocês Eu cheguei a gravar Ó, eu cheguei a gravar Vídeo da revista Mas eu tava no estúdio, né? Que eu não tava gravando E eles tão reformando do lado do lado Tava um barulhão Ai eu parei de gravar e não gravei mais Mas eu tô pra gravar pra mostrar pra vocês O que eu mais achei interessante, né? No catálogo Olha só que coisa linda! Já mandou o catálogo novo da Odorata? Ai, cara! Olha, Odorata, Odorata Esse aqui tá valendo Esse daqui já é o novo Que maravilha! Vamos soliar os dois Aí mandou o novo catálogo da Abelha Rainha Que coisa boa! E esse batom? Muito brilho e sofisticação onde você estiver Olha, tem glitter! Ai meu Deus! Quanta novidade boa! Mandou um monte de catálogo da Abelha Rainha Mandou três catálogos Eu adoro Porque eu distribuo pra todo mundo Ai, mandou os produtinhos da Odorata Veja, Cris! Obrigada! Foram três produtinhos Olha, vou até abrir com vocês já Porque São pouquinhos os produtos, né? Ela me mandou Essa linha de gel de limpeza Mais cero-fermador De colágeno Da linha Ciclus Ó Uma linha de skincare Da Odorata Pra gente testar Olha só Deixa eu aumentar a luz Olha Que coisa maravilhosa, gente! Vamos abrir pra gente ver como é que é a embalagem? Eu fiquei muito ansiosa nesses produtos Eu vou mostrar pra vocês a embalagem Aí eu vou fazer um vídeo Testando os produtos com vocês, né? Eu amo tudo que é de skincare E agora com uma nova linha aqui no canal Odorata Olha só Gel de limpeza Limpa, tonifica, hidrata Um gelzinho de limpeza facial Pra poder lavar o rosto Vou mostrar pra vocês Só a embalagem Não vou nem sentir o cheirinho Porque eu quero testar tudo com vocês Olha que embalagem linda, gente! Olha isso! Que coisa linda! Ele tem 125 gramas Tem 125 gramas É um tamanho legal Ele é gordinho Tem bastante produto Então eu não vou nem ir muito a fundo Porque eu quero fazer um vídeo, tá? É mais pra mostrar pra vocês mesmo Esses produtos Aí ela me mandou também Os serum firmadores de pele Colágeno vegetal Vou abrir também com vocês Pra gente poder ver a embalagem E aí vocês já se inscrevem no canal Já fica por ali que eu vou gravar vídeo Usando esses produtos, tá? Fazendo uma rotinazinha Aí bem gostazinha Gente, é uma... Que coisa linda, gente! Olha isso! Que coisa linda! Tem umas partículas, olha! Gente, que coisa linda esse kit! Não vou nem sentir o cheiro Eu quero testar com vocês Tô passada com a riqueza Ser um firmador de pele Colágeno vegetal Gente, ele é muito rico É muito lindo É de vidro, tá? Cuidado que é de vidro Embora ele me lembrou muito O babá de caracol A gente sabe que a velha rainha E a Eldorata são primos, né? Eles são primos Tudo bem mudou Não é minha família, enfim E aí, cara! Que coisa mais fofa! Olha isso! As partículas Vem bastante partícula Tô doida pra testar com vocês Aí é uma rotininha básica, né? Vou lavar o rosto com gel Depois a gente passa os fulceiros No firmador Mas a gente vai ver textura Cheiro O sabonetezinho Se ele faz uma espuminha, né? Porque eu gosto de sabonete Que faz espuminha Adorei! Aí ela mandou também O que que é isso? Uma água perfumada de pitaia Ai, gente! Água perfumada de pitaia Olha só! É assim Vem 100ml Achei muito fofinha essa embalagem, ó Embalagem de papel Bem bonitinha 100ml Nossa, tô sentindo o cheiro já Eu ia tentar enganar vocês Mas não vou conseguir Porque o cheiro já tá aqui Meu Deus! Que delícia! Olha! A embalagem que fofa também Ó! Vidro, tá? Aí tem essa tampinha de plástico Ó! Mas é de vidro Ai, gente! Eu vou ter que borrifar isso em mim Não vai ter jeito Vamos lá! Nossa! Que delícia! Hum! Docinho! Ai, gente! Que delícia! Hum! É bem assim Leve, fresh Sabe? Hum! Leve, fresh Uma coisa bem verãozinha Tá chegando Primavera, verão Finalmente tá chegando Vou usar muito Tava precisando mesmo De um cheirinho assim Por quê? Aquele meu perfume Spink Na Natura Tá acabando, né? Tem um pouquinho assim só E aí eu queria um Assim, ele não é igual Tá bem diferente Nada a ver com o Spink Mas assim Só pra não ficar assim Esse cheirinho mais leve Por quê? Eu gosto de ir pra escola, né? De manhã De uma coisinha levezinha assim E esse é uma delícia, gente Nossa, ele é muito cheiroso Mas muito gostoso, sabe? Hum! Amei! Amei, Cris Que delícia, que delícia, que delícia Já quero todos, né? Acho que esse daqui Vai ser o meu cheirinho De manhã velha e verão Porque tá muito gostoso Esse cheirinho Ele é docinho Mas é um docinho muito suave Muito leve Ai! Amei, Cris Amei de paixão Esses recebidinhos do amor Esse daqui eu vou gravar Essa semana Testando rotinha básica Testando esses produtos Da Da Odorata E aí ela mandou o catálogo novo Olha só que coisa linda Vamos dar uma folheadinha Bem de leve Ó, ó A Vitória A Vitória com bilhetinhos Odorata é com a Vitória E é mesmo Novidade para você vender ainda mais Catálogo Odorata Comissão de 35% Pedidos devem ser feitos Do dia 14 ao dia 18 De todos os meses Catálogos gratuito Produtos elegantes E de qualidade De sucesso para suas vendas E aqui vem os contatos deles Ó, maravilhosos Vou deixar aqui embaixo Contatos da Vitória Aí eles mandaram aqui O novo catálogo Tem perfume novo Olha só os lançamentos De perfume Que amamos Ai gente Esse que eu passei agora Tá uma delícia Que eu queria que vocês sentissem Daí um cheiro Coisa gostosa Gente Tem bastante perfuminhos Olha esse que lindo Olha esse que lindo Tem creme também Tem esse perfume Que eu achei muito interessante Que é um perfume sólido Eu achei bem legal Para carregar na bolsa Sabe, ó Bem bacana Esse perfume sólido Abelha Rainha não tem Eu estou doida Para testar esse perfume aqui Esse Summer Olha Ele tem cara De ser bem docinho Carinha do verão Eu achei as embalagens Da Odorata Muito sofisticado Da Abelha Rainha também é Mas da Odorata Eu achei diferente Sabe, eu achei Não sei Eu achei mais bonito Tá Vou ser sincera com vocês Mais sofisticado Olha Esse daqui é bem parecido Com os da Abelha Tá vendo, ó Esse daqui é bem parecido Com os perfumes da Abelha Né No caso a embalagem A fragrância não sei Mas gente Eu estou apaixonada Olha esses daqui Olha esses Esses Bordes Flash Olha a embalagem Que gracinha Não é minha carta Das embalagens Eu quero Quero tudo Pôs lá no verãozinho Tá chegando, né Batom Eu tenho aqui Uma base compacta Olha essa base compacta 25 reais Essa base compacta É um lançamento Uma coisa só Que eu não gostei É que tem poucos tons, né Eu percebi Que a Odorata Tem poucos tons Pra pele negra Isso daí eu não curti muito A Abelha Rainha Melhorou 80% nisso Tem mais tons agora, né Pro nosso tipo de De pé Pro nosso tom de pele Nosso fundo Agora a Odorata Eu estou percebendo Que não tem muito Só tem 3, 4 Vamos ver com o tempo Vamos ver com o tempo, né Olha esses batons, gente Acho que eu já tive um batom Desse daqui Da Abelha Rainha Calma aí Deixa eu ver aqui na gaveta Aqui, ó Não é o mesmo batom, gente? Ó Dourado E prata Esse daqui É o batom vermelho Ó, tá vendo? Ele é lindo, tá? Tá cheio gostoso Ó Não é o mesmo batom? Eu acho que é o mesmo batom Na época Esse batom aqui Veio só no encarte Veio só no encarte Da Abelha Rainha Faz tempo, né? Tá na validade, né? Esse batom Tá, mas vem se esse ano, ó Vem se esse ano 8 de 2023 Nossa, gente Esse batom é tão cheiroso Ele é tão bom Tão bom Esse batom Bem sequinho Se for o mesmo Vou querer vários, né? Vou querer vários Porque eles são ótimos Esses batons Ótimos Eu vou gravar com vocês É Vou tentar gravar O que mais me chamou a atenção Nessa revista Olha esse Olha esse batom, gente Olha esse batom Fala que ele tem É Ele é de longa duração 42 reais 43 reais, ó Ai, Jesus amado E nós vamos pra onde? Nós vamos a falência Nós vamos a falência Juntas de mandadas Tá bom? Ah, essa linha também Eu tô muito curiosa Nela Quero muito experimentar Eu achei Que ela Deve ser uma delícia Olha só Essa linha aqui, ó Eu fiquei curiosa nela É linha de Linha facial também Hidratante facial Tônico Sabonete facial E a máscara Hidratante facial Eu tô louca Tô louca nessa linha aqui Pra testar com vocês Vocês sabem que eu amo Tudo que é de rosto Né? Colhadas faciais A gente tem muita coisa Legal aqui Vou tentar mostrar pra vocês Lá no Instagram E aqui nos stories Também aqui do YouTube Porque eu percebi também Vai ficar muito longo Muito longo Tem paletinhas de sombra Assim, ó Tá vendo? Ai E eu também quero fazer Comparações, né? Tipo Belha Rainha e o Dorata Ó Igual essa base aqui Da minha make Tá vendo? Que não tem muitos tons Ó Eu já ficaria confusa aqui Porque não tem o meu tom Nessa base Ai, Dorata Se inspira na Belha Rainha Nesse propósito aí De mais tons Pro nosso tipo de pele Ó Esse perfuminho também Deve ser uma delícia Floral, frutal Olha essa embalagem É a minha cara Essas coisas, gente Claro que eu quero, né? E aí, se vocês querem um vídeo Eu mostrando o que mais Me chamou a atenção No catálogo Tá? Porque O vídeo fica muito longo, né? Eu mostrando folha por folha E como é novidade pra gente Eu quero mostrar pra vocês O que mais me chamou a atenção Comenta se vocês querem Que eu vou gravar essa semana Fica por dentro, tá? Meu amor Teremos resenha Dessa linha aqui de pele Como eu disse pra vocês Amei esse body splash de pica E eu vou estar usando muito Principalmente a pescola Eu adorei E é isso A gente se encontra no próximo vídeo Você que quer vender Abelha Rainha ou Dorata Vai lá Achando a distribuidora Gente, melhor empresa Eu conheci eles por acaso Tô com eles até hoje Tenho uns 4 anos já Maravilhosos Atenciosos Tudo de bom Na questão de benefícios Então entra em contato Tá? Você que é revendedora Eles atendem todo o Brasil Então vale muito a pena Pra você que é do sul Do nordeste Só conversar com eles Tá bom? Minha coisa linda Vai no meu Instagram Vou postar uma foto Bem linda dessas coisinhas Por lá Deixa um coraçãozinho Na última foto No último vídeo A gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui Com muitas desenhas Beijão até lá Tchau Tchau